Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a Pró trouxe uma aula muito legal para vocês. Já está a dica aí na tela para vocês olharem qual é a aula de hoje. Eu já vou dando a dica que hoje tem uma aula prática. Ou seja, vocês vão colocar a mão na massa. Ou melhor, a mão na bolinha de sabão. Quem aí quer fazer bolinha de sabão? A Pró ama brincar de bolinha de sabão. Quem aí ama também é muito divertido, né? E aí diverte criança, diverte adulto, idoso. Todo mundo gosta de brincar de bolinha de sabão, né? Então, como a Pró colocou aqui no gifzinho, a aula de hoje, o nome dela é Bolinhas de Sabão. É a aula de número 70. E é uma aula que envolve linguagem, tá joia? Então, vamos lá para a nossa aula? Vamos lá! Para a gente começar, olha só o que a gente vai aprender com essa aula, Proiane. Nós vamos identificar a função do texto, né? De um texto que faz parte da nossa rotina. Então, a Pró vai explicar para vocês como fazer a bolinha de sabão, né? Então, esse texto, ele faz parte da rotina de vocês. Assim como vocês podem ver uma receita, né? Aí na casa de vocês. A instrução de um jogo, né? A bula de um remédio. Todos esses textos têm uma função, né? Uma função social. A gente usa essa leitura para alguma coisa, para se informar, para se divertir, né? E também vocês vão ampliar, né? O repertório musical de vocês, porque a Pró vai sugerir que vocês ouçam músicas aí que tenham a ver, né? Com a nossa aula de hoje. Enquanto a gente estiver confeccionando a nossa bolinha de sabão, a gente vai ouvir algumas musiquinhas, tá bom? E também vocês vão reconhecer e nomear brincadeiras populares, tá joia? Ou brincadeiras tradicionais. E também vocês vão experimentar, desfrutar, né? Brincar, recriar diferentes brincadeiras e jogos. Então, a gente vai hoje fazer uma versão, né? Dessa bolinha de sabão. E tem diversas outras, né? Hoje em dia já tem o potinho, né? Tem gente que em casamento entrega para os convidados a bolinha de sabão, ao invés de jogar o arroz nos noivos, né? As crianças brincam demais de bolinha de sabão. Quando a Pró era criança, a Pró sempre traz essas histórias, né? De quando era criança. Mas é porque a infância da Pró foi uma infância, ó, bem legal. Então, a Pró, quando era criança, que não tinha aquelas bolas de sabão chiques, né? Que era caro, tudo era caro antigamente, né? E aí a Pró fazia o quê? Pegava um copinho, a mamãe da Pró colocava um pouquinho de sabão e a Pró pegava o cano, né? O talo do pé de mamão. E aí a Pró fazia o canudo com ele. Imagina. Hoje a gente não vai precisar desses materiais, porque olha só, a gente vai precisar desses materiais. E aí já pede ajuda à mamãe ou papai, alguém que está aí na sua casa ou você mesmo. Se tiver no YouTube, pausa a aula e vai lá procurar o material. Se você está vendo pela TV, pede ajuda a algum adulto que estiver aí na casa, para ele já ir pegando esses materiais e já deixar arrumadinho para lá no final a gente fazer nossa aula prática, tá joia? Então olha só o que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de uma garrafa pet vazia, né? Vamos precisar também de uma tesoura. E aí nesse momento vai precisar que um adulto ajude vocês, porque para fazer o corte precisa que um adulto faça, né? Porque o adulto tem mais força e para evitar que você se machuque. Então quem tem que fazer essa parte do corte é o adulto, tá bom? Vocês também vão precisar de um pouquinho de detergente, né? Um pouquinho só de detergente, uma colher mais ou menos, adesivos e cola colorida. E também água, né? A Pró não colocou aqui, mas vão precisar de um pouquinho de água, né? Se colocou uma colher de detergente, vocês vão precisar de um pouquinho mais de água, que é para diluir o detergente, tá certo? Para poder fazer as bolhas de sabão. E aí, ó, vocês se lembram que na aula anterior, né? Que nós falamos sobre as brincadeiras redondas. Lembram da história de Emília Nunes, a menina da cabeça quadrada? Né? Que a menina brincou tanto usando os eletrônicos, celular, tablet, computador. Ela brincou tanto que ficou com a cabeça quadrada, né? Não ficou de verdade, é uma história, né? Mas quer dizer que quando a gente brinca muito com os eletrônicos, a gente deixa de explorar outras partes do nosso corpo. A gente deixa de explorar outras brincadeiras, né? E a gente precisa resgatar mesmo essas brincadeiras tradicionais, da época da infância da mamãe, da infância do papai, né? Então, esse livro foi interessante para a gente resgatar essas brincadeiras. E aí, ó, a Pró perguntou a vocês na aula anterior, se vocês brincam de brincadeiras redondas, quem lembra quais eram as brincadeiras redondas que apareceram na história de Emília Nunes, no livro A Menina da Cabeça Quadrada? Que lembra quais foram as brincadeiras? Pião, ioiô, bolinha de gude, bolinha de sabão, o que mais? A roda, né? E aí no livro tinha uma musiquinha, que lembra qual foi a cantiga de roda que apareceu lá no livro? Que lembra? Ó, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a volta, vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar, o anel que tu me deste zera vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Quem lembra? A gente cantou essa cantiga de roda, né? E tem outras, tem a do Atirei o Pau no Gato, que hoje já tem outra versão, né? Tem também a do Pombinha Branca, que está fazendo, lavando a roupa para o casamento. Então tem diversas cantigas de roda que você pode conversar com a mamãe, com a vovó, pedir a elas que cantem para você as músicas da época da infância delas, vai ser bem divertido. E aí você pode trocar também com ela, você pode apresentar para elas cantigas de roda de hoje em dia, né? A da palavra cantada, da galinha pintadinha, que tem outras histórias, né? A galinha pintadinha traz a do sapo cururu, né? Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta a maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo roupinha maninha para o casamento. Então tem diversas cantigas de roda aí que são brincadeiras redondas, né? Brincadeiras que envolvem movimento, que envolvem a socialização com outras pessoas, né? Porque quando a gente está brincando de brincadeiras quadradas na tela, do computador, do celular, a gente fica às vezes sozinho. Ou então a gente está conversando com uma pessoa que mora longe, que não conversa com a gente todos os dias. E com essas brincadeiras não, a gente pode dar risada, brincar, se divertir juntos, né? Então vamos cada vez mais brincar com brincadeiras redondas. Vamos lá? Então, a Pró, na aula anterior, a gente viu uma das brincadeiras redondas foi a bolinha de gude, né? E aí a Pró convidou vocês a conhecerem, a brincarem de bolinha de gude. A gente viu também o futebol, que é bem legal também, que movimenta nosso corpo, com nossa criatividade, né? Nos ajuda a elaborar estratégias para vencer o jogo, né? A tirar a bola do adversário, né? Sem machucá-lo, que é o mais importante. Então o futebol é uma brincadeira bem bacana, né? Que movimenta todo o nosso corpo. E a gente interage com os colegas, a gente aprende a respeitar as regras, a respeitar o limite do nosso corpo e a respeitar o limite do corpo do nosso colega, né? Então é uma brincadeira muito bacana, muito interessante, tá certo? E vocês também, ó, nesse jogo de futebol, a gente além de explorar o nosso corpo, a gente explora a contagem de pontos, né? Porque a gente vai ver quantos gols cada time fez, né? A gente vai marcar o tempo do futebol, né? Então é bem interessante. Outra brincadeira redonda, ó, é a bicicleta, né? É uma brincadeira redonda, que movimenta o nosso corpo também. E lembrando que a gente precisa ter cuidado, né? O andar na rua com a bicicleta, ter todo o cuidado para evitar acidente, né? E se possível, usar os equipamentos de segurança, tá certo? Nós vimos também lá no livro da menina da cabeça quadrada, nós vimos o ioiô, né? Ela sugeriu o ioiô, o peão, né? E também a bolinha de sabão, né? Que é uma brincadeira que a gente, desde a nossa infância, né? Desde... é uma brincadeira muito tradicional, porque a gente faz com que a gente tem em casa, né? O próprio sabão, que a gente lava a louça, ou que lava a roupa. Lembrando de ter cuidado, né? E olha só, essa moça, ela está usando aqueles que a gente compra, né? Tem várias saidinhas que a gente pode... vários circulozinhos, dali saem as bolhas, né? E lembrando que a gente não pode... tem que ter cuidado de não colocar a próxima boca para não prejudicar, né? Porque pode dar alergia, então tem que ter muito cuidado, tá certo? E o ideal é que cada criança tenha a sua própria bolinha de sabão, ainda mais agora, com o problema do vírus, não é isso? Também tem as brincadeiras de roda, que a Pro contou com vocês aqui a música, né? Das cirandinhas. Que a gente pode brincar... A brincadeira da Adolê também, é uma brincadeira redonda, né? A brincadeira de Adolê, tá? Aquela que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? É muito bacana, vocês podem brincar, né? À vontade. E aí, a Pro quer convidar vocês para fazer a nossa aula prática, né? E vocês já peguem o material de vocês, já deixa tudo aí guardadinho, tá bom? Que aí vocês podem confeccionar junto com a Pro. E já podem sair da aula brincando com o brinquedinho que a gente construiu, tá certo? E aí, como é que a gente pode brincar? É só fazer a bolinha, Pro. Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem brincar de desafio, para ver quem faz a bola maior, né? Para ver qual é a bola que demora mais tempo de estourar, né? Qual é a bola que fica mais tempo flutuando. Então, vocês podem brincar dessa forma, ou só se divertir, né? E se vocês puderem procurar na internet, tem várias outras sugestões de como fazer outros modelos de bolinha de sabão. Então, tem um modelo que usa um pedaço de fio, um fio mais durinho, né? Que aí vocês podem brincar ao ar livre. E aí vocês podem fazer o círculo pequeno ou o círculo maior do tamanho que vocês quiserem. Também dá para a gente fazer com bambolê, né? E aí a Pro aqui no espaço, infelizmente, não tem como a Pro fazer. Mas é bem bacana, né? Se você tiver aquela piscininha de criança em casa, você bota um pouquinho de sabão e aí a criança fica dentro da piscininha. E aí com o bambolê, ó, o bambolê sobe e a bola de sabão fica do tamanho da criança. Só que para essa bola de sabão, é preciso uma outra receita de bolinha de sabão. Não basta ser só água e o detergente. Tem que ser água, detergente e outros ingredientes. Para essa bola de sabão gigante, a Pro não trouxe hoje, tá certo? A gente vai fazer a bolinha de sabão mesmo, pequenininha. E aí se você quiser explorar com a sua família outras receitas, você pode fazer isso, tá certo? Então olha só, o que a gente vai precisar, a Pro vai mostrar aqui para você. A gente vai precisar da garrafa pet, que é aquela que vende o suquinho, o refrigerante, sabe? Se você quiser uma bola maior, aí você pega uma garrafa pet maior. Se você quiser uma pequenininha, a que você tiver em casa, você usa, tá certo? Vamos precisar também da tesoura. E aí a Pro novamente lembra que a tesoura, o ideal é que quem corte seja um adulto, né? Para evitar acidentes, tá bom? Porque o plástico da garrafa pet, ele é resistente. E aí vocês podem se machucar. Então quem tem que cortar é só um adulto, tá joia? E também detergente, tá certo? Pode ser o detergente que vocês tiverem em casa. Se não tiver detergente, vocês podem testar com um pouquinho de sabão em pó. Que dá certo também. A bolha fica um pouquinho diferente, mas também dá certo, tá certo? Tá bom? E aí como é que a gente vai construir a nossa bolinha de sabão, né? A gente fala bolinha de sabão, é o que sai do equipamento que a gente vai construir. A Pro não sabe o nome que vai dar isso. Isso é um objeto, né? Que a gente vai construir com a garrafa pet, para vocês poderem fazer as bolinhas de sabão. Então o primeiro passo, ó. O número um. O primeiro passo. Toda vez que a gente for ler um manual de instruções, uma receita, né? A gente vai começar do primeiro passo. Então o primeiro passo é... Pegou todos os materiais, arrumou tudo, depois vocês vão cortar o fundo da garrafa pet. E a Pro vai demonstrar para vocês já já. Então vocês vão cortar o fundo da garrafa pet. Isso, Ione. Vão cortar o fundo da garrafa pet. Também vocês vão deixar... Vão tirar essa parte de cima da garrafa. Ó, copiei, Ione. Vão cortar a parte de cima da garrafa pet. Então vai tirar o fundo e vai tirar a parte de cima. E essa parte do meio pode jogar fora. A gente vai usar só essa parte de cima e a parte de baixo da garrafa. E o terceiro passo é colocar um pouquinho de água e de sabão na parte de baixo que sobrou. E aí você pode fazer a sua bolinha de sabão, né? A Pro vai demonstrar já já para vocês. Então esse aqui, ó, é o nosso passo a passo. É a nossa instrução para fazer a receita, né? Para fazer a nossa bolinha de sabão. Se você quiser a bolinha de sabão gigante, como a Pro já explicou, aí você vai ter que acrescentar outros produtos aqui nessa receita. E aí tem receita que manda a gente colocar fermento. Tem receita que manda a gente colocar maizena. Tem diversas receitas. E aí depende da família de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar outras receitas. A Pro vai fazer esse que dá para vocês brincarem à vontade em casa, tá bom? Com o que vocês já têm em casa. Então vamos lá, né, crianças? A Pro já falou tanto e a Pro já está querendo brincar de bolinha de sabão. Vamos lá se divertir um pouquinho com bolinha de sabão. Vamos, né? Aproveitar que a gente está na semana da criança. Vamos pôr a mão na bola de sabão. Vamos lá. Vamos para a nossa aula prática. E a Pro já está aqui, ó, com a minha bolinha de sabão. Vamos ver se dá certo. Ó. Olha que bola grande. Vamos tentar mais uma vez. Grandona. E aí, como a Pro falou com vocês, vocês podem brincar aí na casa de vocês para ver quem consegue fazer a maior bola. Quem consegue, né, deixar a bola flutuar por mais tempo, tá certo? Então vamos lá construir nossa bolinha de sabão. Nosso instrumento para fazer bolinhas de sabão. Vamos lá. Então, como a Pro falou com vocês lá nas instruções, né, para construir nosso instrumento. Vocês vão precisar da garrafa pet, né, e aí a Pro pegou essa pequenininha. E aí, lembrando que vocês vão precisar da ajuda de um adulto, tá certo? Para poder cortar direitinho, porque senão, né, para não correr risco de vocês se machucarem. A Pro vai cortar aqui e vocês vão ver como ela é durinha, tá bom? Então a Pro vai só abrir aqui, ó, a tampa que fica mais fácil. Então a gente começa cortando a base, o fundo da garrafa aqui, ó, certo? Então a Pro vai cortar aqui. Estão percebendo que até a Pro, que é adulta, tem um pouco de dificuldade. Então, na casa de vocês, quem tem que cortar é um adulto, combinado? Então a gente vai cortando, ó. Tira todo o fundo e deixa só, ó, só para mostrar aqui para vocês, vendo? O fundinho da garrafa. Ela é transparente, ó, mas dá para vocês verem um pouquinho. Deixa o fundinho, tá certo? E a gente vai cortar também a ponta. Quanto maior você deixar, melhor, porque você vai ter um apoio melhor para segurar a sua bolinha de sabão. Então o outro, a Pro cortou aqui, mais curtinho. Agora a Pro vai deixar um pouquinho ele mais comprido. Então a gente faz um corte aqui, ó, nessa direção. E depois a gente tira a parte de cima da garrafa. A garrafa tem que estar limpinha, tá? A Pro não falou isso, né, mas é importante lembrar. Tem que estar bem limpinha, lavadinha direitinho. Certo? Pronto, ó. Percebam a diferença. Esse é a própria menor, tá vendo? Menor e o outro maior. A diferença é que você vai ter um apoio melhor, melhor com esse aqui que está maior, tá bom? Esse fica menorzinho. E aí você pode fazer ao contrário também, ó. Ó. E não funcionou. E aí esse fundinho, como vai estar maior, ele vai sair mais bolinha de sabão, uma bolinha de sabão maior, tá bom? Então a gente faz, ó, as duas partes. E agora a gente pode decorar. Então a Pro vai usar aqui a fitinha, só para vocês verem, tá bom? Como é que vocês podem decorar, uma sugestão. Mas vocês podem decorar como vocês quiserem a garrafa de vocês. Então a Pro vai colocar aqui. Se você não tiver fita, você pode decorar com cola colorida, com hidrocor, né? Aquele hidrocor que não solta se você molhar, né? Se você tiver adesivo, aqueles adesivos de caderno, você também pode colar. Fica bem legal. E aí você faz a decoração que você preferir na sua garrafa, tá bom? Você pode colocar seu nome, pode colocar as cores do time que você gosta, né? Ou um animal que você goste, você pode desenhar. E você vai decorando do jeito que você preferir. A Pro vai botar só mais uma cor aqui, o amarelo, para ficar bem colorido. Olha só. Pronto. Aí vocês usam a criatividade de vocês para deixar o instrumento de fazer bola, né? Fazer igual Marcelo, Marmelo e Martelo, o fazedor de bolinha de sabão. Então, ó, a base, onde a gente assopra, né? E agora a base. A gente também coloca uma fitinha que é para ficar alegre, né? Ficar colorido. Pronto. Estão os dois prontos, ó. A base e onde a gente assopra para fazer a bola. E aí nós colocamos um pouquinho de água no copinho que sobrou, ó, na base. A gente coloca um pouquinho de água. E sabão, detergente. Vamos colocar aqui uma quantidade bem legalzinha. Pode ser uma colher, viu? Bem cheia de detergente. Aí pede a mamãe, hein? Não vai fazer sem pedir a ela, não. Não. Ó, ela vai levantar aqui e vai testar. Será que vai dar certo? Bora ver? Olha, a bolinha de sabão funcionou. Aí se você soprar com muita força, ela estoura rápido. Aí você sopra um pouquinho mais devagarzinho que ela faz uma bolha maior. Então, deu certo. Ixi, tá falhando. Olha! Vocês conseguiram ver? Olha só. Como a Pró explicou lá no início, né? O ideal é que cada criança tenha o seu, tá bom? Então, cada um faz o seu, porque como a gente tem que soprar aqui nessa parte, né? E a gente tá num momento que tá tendo o vírus, né? Do coronavírus. Então, o ideal é que cada um tenha o seu, né? Não compartilhar com outro coleguinha, tá bom? Você pode ensinar o coleguinha como é que ele pode fazer, o fazedor de bolinhas dele, mas cada um com o seu. E aí, ó, vocês podem, uma dica que a Pró vai dar pra vocês. Se na sua casa tiver canudo, você pode cortar, né, canudos do mesmo comprimento, fazer uma amarração neles com um elástico, aquele elástico de dinheiro, e colocar aqui dentro. E aí, quando você soprar, vai sair várias bolinhas pequenas. Outra coisa que a gente pode brincar, ó, é fazer a bola na mesa, ó. Deixa eu protestar aqui. Vou botar mais um pouquinho de sabão. Vocês podem, ó. ir assoprando na mesa, e aí a bola vai crescendo na mesa. Vocês não precisam assoprar somente no ar também. Então, é isso. Eu acho que vocês podem aproveitar de diversas formas, ao ar livre, pra brincar, né, com essa bolinha em casa, né? E é uma brincadeira que vocês podem fazer com o que tem em casa. E a gente pode, sabe o que mais? Mas, utilizando a garrafa pet, a gente vai estar ajudando a natureza, porque a gente vai estar deixando de jogar fora essa garrafinha, que ia demorar alguns anos pra se decompor, né? Então, a gente tá tirando ela da natureza, e a gente tá fazendo um brinquedo com ele, né? Então, a gente tá ajudando a natureza, né? A preservar a natureza. A gente tá, além de reciclar, né, a garrafa pet, a gente tá reutilizando pra outro, pra outro, fazer outro objeto com ele, né? E aí você pode fazer outros brinquedos com garrafas pet que você tiver em casa, né? Então, vocês, além de brincar e se divertir, né? Vocês podem construir usando aquilo que a gente jogaria fora, né? Olha que legal. Vamos brincar mais um pouquinho? A prova vai fazer mais uma vez, hein? Vou soprar. Dó-se aí por mim. Pocô! Será que tá dando pra vocês verem direitinho? Acho que tá. Ó. Às vezes sai uma, outra. É isso, crianças. A Pro vai ficando por aqui. A gente vai trazer mais brincadeiras que vocês podem estar construindo na casa de vocês, tá bom? Que vocês podem estar utilizando o que vocês têm em casa, né? Pra confeccionar esses brinquedos. Aproveitem que a gente tá na semana do dia das crianças e vocês podem estar usando a criatividade pra inventar brincadeiras, né? Pra brincar, pra distrair, né? Compartilhar com os colegas ideias de brincadeiras. Então, vocês podem falar com os colegas, né? Olha, eu aprendi a fazer bolinha de sabão com garrafa pet. E aí você pode ensinar, tá bom? E aproveitar essa semana pra se divertir bastante e aprender se divertindo, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Então, é isso. A Pro vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa aula. E vou continuar brincando de sabão por aqui. De bolinha de sabão por aqui, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, tá certo? A gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.